A grande literatura bradoquiana universal, mais o bradoquianismo digital, apresenta Irã FR Bradoque, poeta e escritor, e sua quadrilogia mais livro bradoquiano perdido, com vocês, Irã FR Bradoque Uma anoiada em cima da ponte, bota parada com enferrujada faca de não sei quantas polegadas O dinheiro vem fácil, mas os seus miseráveis dias estão contados Não tem mais rabo, encolheu o seio, só pele e osso desce embaixo da ponte de novo Aqui a pedra custa dez, batalha de dois em dois, de um em um, engano boqueiro Fumaça no sistema nervoso central o tempo inteiro São segundos, o efeito bate, o remorso dói o coração e o corpo inteiro Aquela fulana nem mais almoçava, seu prato era lata Deu a liga por sua vez, saiu pra roubar, sem dinheiro pra fumar Os pedestres são os fregueses Ele se aproxima, oferece a pedra, diz que pode dividir Fuma pepita, depois se farta, mata, dá risada e sai por aí De alma lavada, acaba de estrangular mais uma noiada Ponto, Bradofoeta Essa poesia, ela é de um poeta marginal, lá do Recife Pirol da Muribeca E essa poesia Ela é mais ou menos assim E agora, velho Que tu tá ficando velho E agora, velho Que tu tá ficando velho E agora que o falso rebolado das bundinhas durinhas já não te excita mais E agora, velho Que ficou provado que em Belo Horizonte tem doze morenas pra dar cada homem E agora, velho Que mandaram uma máquina de merda pra Marte E querem derrubar o presidente por uma suposta chupadinha Que atire a primeira pedra, quem nunca deu uma chupadinha Que atire o primeiro prato de comida aos corques, a Etiópia E agora, velho Ponto Muribeca Acordou decidido Você acabou de assistir Irã FR Braddock Poeta e escritor Adquira seus livros digitais Acesse Play Livros no seu celular E adquira O Vulto da Casa Velha O Cemitério dos Poetas Esquecidos O Prisioneiro da Grade do Inferno O Fantasma de uma Mulher E o Oráculo das Poesias De Irã FR Braddock Ou acesse www.amazon.com.br I call upon the doors of time To break the fall of all eternity This place of black illusion I must escape I'm not a child of the earth